vocês. Não vou esperar muito não, cara. Galera que for chegando, eu vou dando presença depois. Então, vamos lá. Alan. Presente. Alexandre Ramos. Faltou. Alexia. Faltou. Faltou. Ana Beatriz. Faltou. Faltou. André Luiz. Eu. Presente. Andrei está aí, né, Andrei? Faltou. Camila e Vitória. Faltou. Emanuele da Conceição. Faltou. O Pardal acabou de entrar. Eric Ricardo. Faltou. Fabrício da Silva. Faltou. Caraca, mó galera faltando. Felipe Duarte. Faltou. Gabriel Amado está aí. Eu, eu. Gabriela de Souza. Faltou. Gustavo Costa. Faltou. Faltou. João Pedro. Faltou. João Victor. Faltou. Faltou? Pô, não sei que João, é que João não. Marcos, Marcos. É o pastor, faltou. Pastor, faltou. Pardal está aí, que acabou de entrar. Pardal está aí. Ketley também está aí. Miguel também acabou de entrar, né, Miguel? Está aí. Foi. Show. Nicolas. Está presente. Está presente. Pedro da Silva. Faltou. Faltou. Stephanie Mota. Faltou. Thaísa Tavares. Faltou. Thalita Fraga. Faltou. E Thierry Barbosa. Faltou. Faltou. Pô, a galera está... Está afim de nada, rapaziada. Geral faltando. Geral faltando. E na turma de vocês, cara, não tem ninguém que marca presença na plataforma. Isso que eu acho impressionante. Na 801, só tem uma pessoa que marca presença na plataforma. Mas isso daí não é culpa de vocês, não, cara. Acho que eu nem devia ter falado isso também. Desculpa. Eu ia falar. Eu ia falar assim, pô. Não. Não. Não tem que ficar comparando nada com ninguém, não. Vocês são vocês. Ó, vamos continuar a nossa aula, então. É, vamos continuar a nossa aula, então. Olha só. Na aula anterior, a gente falou do... Na aula anterior, a gente falou do governo Dutra, né? Aí a gente falou também da posse do JK, que é o que acontece. O JK acabou vencendo as eleições. Só que a galera não queria que o JK assumisse, né? Mas, porém, você teve militares que fizeram, tipo, um golpe preventivo, né? Eles fizeram um contra-golpe liderado pelo Henrique Lott, para que fosse estabelecido o estado de sítio no país que garantisse a posse de Kubitschek e João Goulart. Eu até fiquei bolado, que eu errei essa questão do corpo de sítio público. E eu tinha acabado de dar aula sobre isso. Mas, enfim, são coisas que acontecem. Bola para frente. Cara, o JK, ele queria desenvolver o Brasil 50 anos em 5, né? Então, ele adotou uma política que foi conhecida como desenvolvimentista. E aí ele estabeleceu o chamado plano de metas, como você pode ver aqui. Então, ele queria investir nas áreas importantes para a modernização do país, né? Setor energético, setor aí de transportes. E, peraí, deixa eu só ver se eu consigo reduzir essa tela. Não, consegui. Setor de transportes e por aí vai. Essa foto aqui, o que vocês conseguem perceber nessa foto? O símbolo da Ford ali, ó. De carro. É. O símbolo da Ford. Oi? Forradismo, sei. Fala aí de novo, Pardão. A bagulha do forradismo, esse bagulho aí. Então, aqui está o Juscelino, né? E ele está inaugurando uma fábrica da Ford, né? Então, tipo assim, ele investiu muito no setor automobilístico, né, cara? O JK, ele... Ele queria... Ao mesmo tempo que ele trabalhava com a intervenção planejada, né? Estava trabalhando com o princípio progressista, né? De intervenção planejada do Estado na economia, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele tinha um princípio conservador também, porque ele pensava na entrada do livre capital estrangeiro no país, né? Como que ele fazia isso? Ele fazia isso por meio de empréstimos, importações de máquinas, tecnologias, né? E aí... E aí... Cara, o governo dele, ele cresceu principalmente nas áreas de metalurgia, da siderurgia, da petroquímica, né? Como vocês podem ver, ele criou várias multinacionais e... E mesmo que o JK tenha conseguido cumprir o plano de metas, né? O Brasil acabou entrando em dívida muito grande por causa desses empréstimos que ele fazia, que ele pedia para os capitais estrangeiros, né? Então, mesmo que ele tenha cumprido o plano de metas para a época, ele tinha aí... Ele tinha aí pagado... Ele acabou pagando um preço muito grande por isso, né? Cara, você tem aqui a foto do Juscelino Kubitschek aqui fazendo comício, por exemplo, né? Porque o que acontecia? O Kubitschek, ele conseguia lidar com diversos interesses. políticos sociais diferentes, né? Por isso que ele era considerado muito habilidoso, né? Tanto pelos aliados, quanto pelos opositores, né? Então, ele conseguiu manter o equilíbrio de forças, né? Vale lembrar que o conflito político entre conservadores e progressistas estava muito acirrado. E quando o JK veio, ele conseguiu trazer um equilíbrio para isso, né? Conseguiu manter o equilíbrio entre estudantes, trabalhadores e etc. Então, isso também foi muito importante para a permanência do JK no poder. E a outra coisa também importante foi a construção da Brasília, né? Porque o plano de meta dele tinha como metassíntese a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para uma nova cidade, que seria no Planalto Central do Brasil, certo? Ou seja, eles queriam construir a Brasília, né? Então, esse era o projeto que ele tinha de integração nacional, ou seja, ele procurava, dessa forma, construindo uma nova capital, interligar diferentes regiões do país. Ou seja, diversas regiões do país, do Brasil, estariam interligados a uma nova capital, que seria no Planalto Central do Brasil, né? Essa ideia era antiga, vale lembrar que essa ideia era antiga. Foi uma ideia pensada por José Bonifácio, ainda na época do Império, né? O José Bonifácio, ele era ministro do Império, em 1823. Então, ele sugeriu que a nova capital do Brasil fosse... Tivesse o nome de Brasília. O José Bonifácio, lá em 1823, pensou nisso. Cara, a nova capital do Brasil tem que ter o nome de Brasília, né? E a área onde ela seria construída, ela foi pensada em 1892, por uma expedição... Por uma expedição do governo federal ao Planalto Central. Ou seja, no início do período republicano, quer dizer, quem pensou no nome... Vamos lá, vamos voltar. Quem pensou no nome Brasília, anteriormente, foi José Bonifácio, no período do Império. E quem pensou no local onde seria construída a nova capital, foram os republicanos, os primeiros republicanos, a partir de uma expedição que eles fizeram em 1892. Então, essa ideia de construir a Brasília não era uma invenção do JK. O André está pedindo para entrar de novo. Essa ideia de uma capital nova não era a invenção do JK. Já era uma ideia bem antiga. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso. O presidente escreveu o seguinte sobre o tema. Ele escreveu isso daqui. O grande desafio da nossa história estava ali. Seria forçar-se o deslocamento do eixo do desenvolvimento nacional. Ao invés do litoral, que já havia alcançado esse atribuo de progresso, povoar-se o Planalto Central. O núcleo populacional criado naquela longínqua região espraiar-se-ia como uma mancha de óleo, fazendo com que todo o interior abrisse os olhos para o futuro grandioso do país. Assim, o brasileiro poderia tomar posse do seu imenso território. E a mudança da capital seria o veículo, o instrumento, o fator que iria desencadear novo ciclo bandeirante. Ou seja, ele acreditava, o Juscelino acreditava que dessa forma, construindo uma nova capital, ele iria desencadear uma iniciativa que os bandeirantes lá no período colonial tiveram de invadir o interior da região que futuramente seria, que futuramente faria parte do Brasil. Então, para vocês verem, que bizarro o ponto de vista aqui do Juscelino Kubitschek. E aqui você tem um jornal, o Estado de São Paulo, falando sobre a inauguração de Brasília. Você vê aqui, foram instalados poderes legislativos, judiciários e executivos em Brasília. Ou seja, aqui mostra que os três poderes que até então ficavam no Rio de Janeiro passaram a ir, foram transferidos para Brasília. Certo? Galera, só ver aqui... Ah, botei para gravar. Beleza. Beleza. Cara... Mas quem vocês acham que construíram o Brasil? É a Cacá. Oi, Miguel. Juscelino. Sereno? Juscelino. Juscelino. O Juscelino que foi lá e botou um barro no tijolo. Os trabalhadores, não? Os trabalhadores, pô. Esses trabalhadores, eles eram conhecidos como candangos. Ficaram conhecidos como candangos. Eles, em sua maior parte, vieram do Nordeste. A maior parte dessa população vieram do Nordeste. Mas vieram pessoas também de outras regiões do país. A inauguração da Brasília foi em 21 de abril de 1960. E ela se tornou, então, a nova capital federal. Aqui, você pode ver aqui, na foto, os representantes desses candangos. Os candangos, uma parte desses candangos. E aí, eles não tiveram muito espaço. Eles não tiveram espaço para habitar na cidade. Então, eles tiveram que... E eles não conseguiam voltar para a região de origem. Porque eu construí cidades. Mas eu acho que nem todo mundo foi bem pago o suficiente para poder voltar para a cidade deles. Então, eles tiveram que criar cidades satélites. Eles tiveram que criar cidades satélites. Que eram cidades que... Deixa eu ver se... Isso. Cidades satélites. Que eram cidades que foram desenvolvidas. Que se desenvolvem estritamente ligadas a grandes cidades. E dela é dependente. Ou seja, eles tiveram que criar cidades. Esses candangos tiveram que criar cidades. Que dependeriam da cidade grande. Que dependeriam de Brasília. Da principal cidade. Né? Então, essas são as cidades satélites. Cara, agora eu vou chegar com vocês na parte do objetivo que eu quero atingir com vocês também. Que é mostrar os desenvolvimentos culturais e políticos do Brasil a partir de 1946. A gente já mostrou o político e social. É, porque é importante mostrar que a construção da Brasília também foi outro fator agravante para a desigualdade social. Por exemplo, se você precisava... Se a pessoa... Por exemplo, eu preciso fazer uma manifestação para chamar a atenção das autoridades. Agora eu teria que ir até Brasília para poder me manifestar. Então, isso já acabou causando uma desigualdade... Agravando a desigualdade social que já havia antes. Né? E, além disso, a criação de... A presença dos candangos que construíram a cidade de Brasília. Tiveram que criar cidades satélites. Então, você vê que a construção de Brasília não foi determinante para acabar com a desigualdade social no país. Agora a gente vai falar sobre desenvolvimento cultural a partir de 1946. Na década de 50, você teve a importância da música. No final dessa década, você teve o desenvolvimento... Você teve o desenvolvimento das músicas populares como forró, rock and roll, jazz. E aí, impossibilitando que jovens músicos criaçam ritmos musicais a partir da fusão desses estilos. Infelizmente, eu não vou poder mostrar muito disso para vocês, porque a Tereza quer que eu chegue no módulo 4 com vocês. E se eu demorar muito, ela pode... Enfim, ela pode brigar comigo. E eu não quero isso. Em 1958, por exemplo, o João Gideco, baiano, ele criou um gênero musical chamado Bossa Nova, com um disco chamado Chega de Saudade. E esse estilo, ele fundiu samba com jazz. E aí você teve também... Esse disco, ele trazia composições, por exemplo, de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes. Aqui na foto, por exemplo, vocês veem a cantora Nara Leão, que na época era considerada a música da Bossa Nova, e o Sidney Miller. Eles estavam participando do terceiro festival de música popular brasileira realizada pela TV Record. Nessa época, você já tinha o desenvolvimento da televisão brasileira. Então, vocês já tinham emissoras que transmitiam festivais de música, que organizavam festivais de música, justamente com o objetivo de difundir essa cultura musical, a cultura musical da época. A música brasileira era bastante valorizada também nos Estados Unidos. Você também teve o desenvolvimento do cinema. Você tinha os filmes do Mazaropi, como vocês podem ver aqui na capa, o Jack e a Freira. E o interessante, tanto da música quanto dos filmes, é que cada uma dessas culturas transmitia um pouco da realidade brasileira nessas épocas, segundo o ponto de vista de quem estava produzindo. Por exemplo, as questões de Bossa Nova traziam uma realidade da galera que morava no Rio de Janeiro, Dona Sul, Copacabana, Ipanema e por aí vai. Já os filmes do Mazaropi, já os filmes do Mazaropi, pela capa, que impressão que vocês têm? Que cultura que eles estão trazendo, olhando pela capa aqui? Que cultura você tem a impressão de que eles estão trazendo aqui? Sertanejo. Oi? Sertanejo. Sertanejo, aparentemente Sertanejo, aquela coisa de roça, de interior, tal, a Freira, você vê aqui, por exemplo, a Freira e por aí vai. Mas vale lembrar que você tinha cineastas em várias regiões do Brasil. E, por exemplo, você teve o baiano Glauber Rocha, que retrata a realidade de comunidades de pescadores pobres da Bahia. E por aí vai. Com esses filmes, você teve o surgimento do chamado cinema novo. Inclusive, você teve um cara que veio de um país da África, que eu esqueci qual, e veio para cá para fazer esse movimento, o Rui Guerra. A gente falou dele na matéria anterior, que foi a independência dos países africanos. nós tivemos também, em 1950, o surgimento da primeira emissora de TV, a TV Tupi, certo? Do empresário Assis, não vou arriscar citar o segundo nome, Chateaubriand, acho que é isso. E aí, nos anos seguintes, foram instalados diversos estudos televisivos em diversas cidades brasileiras. Os programas de televisão, eles eram noturnos. E aí, as emissoras, eles estenderam a sua programação também para o período de um, ou seja, para o período da manhã e tarde. E aí, você tinha vários telejornais, como Repórter Essa, Edição Extra, Teleteatros, Telenovelas, programas de auditório, como, por exemplo, Rancho Alegre, O Céu é o Limite. E você também teve o surgimento na década de 40 do Teatro Profissional Brasileiro. Você teve a criação do Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, com a participação de vários dramaturgos, e tiveram destaque como os dramaturgos, e entre os dramaturgos e os turgos tiveram destaque Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna, José Celso, os autores Paulo Outranca, Cilda Becker, Toné Carreiro, Raul Cortez, e por aí vai. Olhando para essa imagem aqui, o que vocês percebem nessa imagem? vocês não percebem nada? A galera é pequenininha. Oi? A galera era muito pequena e tinha muita gente para ver, tipo, uma televisão só. tinha muita gente para ver. E essas pessoas que assistem? Que impressão que você tem delas? Só com dinheiro. É. Só a galera que tinha dinheiro, aparentemente, só a galera que tinha dinheiro era que tinha acesso à televisão, né? Pelo menos no livro de idade que ele fala isso, né? Mas, mas vamos pensar. É uma parada que faz sentido, né? Porque, por exemplo, pensa bem, será que um candango que construiu Brasília, que não tinha condições nem de voltar para casa, teria condições de comprar uma TV para assistir em casa? Eu, particularmente, acho bem difícil. Eu não sei vocês, mas eu acho bem difícil. Pode até acontecer, mas seria uma exceção, né? Um candango lá que construiu, que ajudou, que trabalhou para construir Brasília e tal. Um candango nordestino, ou de qualquer outra região aí do país, né? Cara, aqui fala do Chacrinha. O Chacrinha, ele foi um personagem bastante importante. Alô, alô, Terezinha! Né? Ele era pernambucano, galera. Abelardo Barbosa, né? Ele veio, ele participava de um rádio em Pernambuco, depois ele veio para Recife. Quer dizer, em Recife, né? Aí, em 40, ele se mudou para o Rio de Janeiro, porque ele viu que, pô, ele teria mais oportunidades aqui. Trabalhou como locutor, apresentador de programas de rádio, de auditório. E... E por aí vai, galera. Eu não vou poder alongar muito, porque eu tenho que avançar na matéria. Infelizmente. cara, você também teve destaque muito grande no esporte brasileiro. Essa mulher aqui é uma tenista recebendo a medalha do Chuscelino Kubitschek, porque ela, se eu não me engano, ela, se eu não me engano, se eu não me engano, não, está escrito aqui, pô. Ela ganhou três vezes o torneio de Wimbledon, o torneio de Wimbledon é um dos circuitos mais importantes do tênis hoje em dia, né? Mas na década de 50, também já era importante, né? A Maria Esther Bueno venceu três vezes o torneio de Wimbledon, né? E, cara, qual era a importância da vitória brasileira dos esportes? Você aumentava o clima de otimismo entre as pessoas do país. E você aumentava o prestígio político do governo de JK. Por quê? Cara, como que ele fazia isso? JK, que não era bobo nem nada, cara, eu vou premiar aqui, eu vou condecorar aqui os atletas que representam o Brasil, porque dessa forma eu mostro pra eles que, se não fosse pelo desenvolvimento do país, a pessoa não teria nem chance de organizar um tempo pra poder treinar, praticar o seu esporte e competir lá fora representando o nosso país. Ou seja, o crescimento no esporte representava também o crescimento político, entre aspas, aí, do governo JK. Essa fotografia, aliás, é de 1959. esses daqui, esses daqui vocês devem conhecer, né? O Pelé, o Brasil, eles acabaram ganhando, eles acabaram ganhando, eu acho que foi a Copa de 1958, né? Na década de... Galera, lembrando que quando acabar esse vídeo, eu vou começar um outro vídeo, eu vou começar um outro vídeo pra tentar terminar essa matéria, beleza? Olha só, aliás, acho que nem vai precisar, porque na próxima aula, vamos ver, vamos ver, vamos lá, vamos lá. o que aconteceu, né? O Brasil, ele participou da Copa do Mundo na Suécia em 1958, né? E, cara, na final, ele venceu a Suécia por 5x2, e a partir daí, eles conquistaram o primeiro título na Copa do Mundo, né? E aí, durante a Copa do Mundo de 1958, o JK, ele trocou vários ministros, sem chamar a atenção da imprensa, por quê? Porque a Copa do Mundo, na época, estava servindo de cortina de fumaça para esses escândalos políticos que estavam acontecendo, né? Esse díngulo, vocês devem conhecer, a taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa, era o díngulo, vocês conhecem esse díngulo? Eu conheço. Pode crer, Pardal. Então, aí eles, e aí eles, tá, aqui nesse quadradinho rosa, está comentando da derrota do Brasil para o Uruguai, na Copa que foi realizada aqui no Brasil, na década de 50, né? Então, a vitória deles em 58, serviu para eles superarem esse trauma aí, né? Cara, aí você teve uma outra eleição no Brasil, né? Em 1960, né? E essa eleição deu vitória já no quadros, que era candidato apoiado pela UDN, ou seja, pela oposição, aí, ao partido de oposição, aí, a situação que era o Juscelino Kubitschek. Jânio Quadros, ele foi vereador, deputado e prefeito de São Paulo e governador também de São Paulo, né? E a eleição dele contou com 5,6 bilhões de votos e correspondia 48% das pessoas, né? Nessa foto, nessa foto aqui, o que que vocês percebem? O que que vocês percebem nessa foto aqui, galera? Maté, é só essa vassoura aí, né? É, geral aí tá felizão, né? É, pois é, você sabe o que que significa essa vassoura? Não sei, não sei. É, professor, é que ele usou na campanha presidencial dele? Isso, isso, ele usou na campanha presidencial dele, porque o slogan dele, um dos slogans dele era varrer a corrupção, então ele queria, então o símbolo dele era uma vassoura, nós vamos varrer a corrupção, né? Então, então ele tinha muito a simpatia das camadas populares, né? Ele usou a vassoura como símbolo, prometendo varrer a sujeira, a sujeira, varrer, entre aspas, a sujeira da administração pública, né, cara? E aí, o... o Jânio, ele conquistou a simpatia tanto das classes médias quanto das lideranças militares, né? Ele defendia a moralização das instituições políticas, combate à corrupção, e ele conseguiu também apoio dos grupos empresariais, né? Ou seja, sem esses apoios, Jânio, ele não venceria, né, cara? Ele prometeu diminuir justiças sociais, é... E aí, vale lembrar que a eleição... E nessa época, a eleição para vice-presidente era separada, né? Você não tinha o presidente eleito junto com o vice-presidente, você tinha a eleição tanto para presidente quanto para vice-presidente. e quem foi eleito vice-presidente foi o João Goulart, mais conhecido como Jango, né? Ele foi eleito vice pelo PTB, vale lembrar que o PTB era um partido de oposição ao DN naquela época, né? Como a gente viu ao longo aí das nossas... ao longo dessa matéria, né? O Jânio, cara, ele teve uma política muito conservadora e cheia de polêmicas. Por quê? Como vocês podem perceber, ele teve apoio das elites, então ele tinha que ter um princípio conservador, né? Ele proibiu, por exemplo, e tomou medidas polêmicas como proibição da corrida de cavalos em dia úteis, ele instalou inquéritos presididos por oficiais militares com o intuito de investigar os níveis, todos os níveis de administração pública e os atos do governo anterior, ou seja, do governo do JK, né? No plano econômico, vou dizer, nessa época, estava tendo uma inflação que chegava a 30% ao ano e a dívida externa estava tendo 3,8 bilhões de dólares, né? E aí, para combater a inflação, o Jânio, ele adotou cortes de gastos públicos, né? Além de ter... E aí, como que ele fez esse corte? Ele restringiu o crédito, cortou os subsídios dados pelo governo, ele congelou salários, ou seja, ele tomou medidas que agradou a FMI, ou seja, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Mas o povo, ele começou a ficar discotente com o que estava acontecendo. O Jânio, ele queria também traçar uma linha independente, ou seja, ele não queria estar alinhado aos Estados Unidos, vale lembrar que o... Vale lembrar que o Dutra, ele rompeu, ele rompeu as relações diplomáticas com a União Soviética, colocou o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, e o que o Jânio acabou fazendo? O Jânio, ele acabou reatando as reações com a União Soviética e a China comunista. E aí, você, ele tentou, era indígena, ele tentou se aproximar, ele tentou se aproximar dos países socialistas, ele tentou se aproximar dos países socialistas e se posicionou favorável à independência das colônias europeias na África e na Ásia. Nessa foto, como vocês podem ver, o Jânio, ele está condecorando o Ernesto Che Guevara com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Na época, o Che Guevara, ele era o ministro da Economia de Cuba. Então, ele condecora aqui o Che Guevara. cara, o Jânio Quadros, ele teve uma carreira muito meteórica, ou seja, muito rápida, muito intensa, mas que teve uma duração muito pouca. E aí, o que aconteceu? O Jânio, ele não conseguiu controlar a crise econômica. E aí, ele desagradou os eleitores mais conservadores da sociedade. Então, ele teve crítica dos aliados deles. Você teve o ataque, por exemplo, do jornalista Carlos Lacerda ao Jânio. E aí, então, em 25 de agosto de 1961, Jânio apresentou, ele escreveu uma carta de renúncia ao Congresso, onde ele alegava que havia atuação de forças terríveis que não deixava o Jânio Quadros governar. que não deixava o Jânio Quadros governar. Né? aqui, nesse site, Brasil 247, tem a carta na íntegra. Tem a carta na íntegra, que eu vou mostrar pra vocês na próxima aula. Né? Eu quero que vocês leiam pra mim. Puta merda, acabou a aula. Acabou não? Não, acabou não. Eu quero que vocês leiam pra mim. Tá aqui, ó. Eis a íntegra, dessa eis a íntegra até a data em que a carta foi escrita e depois vocês falam pra mim o que vocês acharam da carta. Eu vou mandar o link, eu vou mandar o link pra vocês. Vou... Gente, então é isso, a aula de hoje. amanhã, a gente vai falar do governo desangular até a manifestação